Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos em nosso canal DeFi Tokens e Criptomoedas da rede Binance Smart Chain e outros assuntos relacionados ao mundo DeFi, tá? Hoje a gente traz aqui como título do nosso vídeo, tá? Hoje que é domingão, tá? Estou gravando aqui de manhã, mas esse vídeo vai para o ar à noite, 7 horas da noite, tá? São 10h44 da manhã do dia 9 de janeiro de 2022, domingão, tá? E a gente aqui gravando o vidinho, o vídeo a pedida aí de muitos, tá? O título do vídeo de hoje é como você obter para o seu projeto uma exchange, tá? Ah, eu queria lançar, ah Jorge, eu queria lançar um projeto e já queria lançar com uma exchange, tá? A gente criou esse projeto aqui para Gema, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, é uma exchange, tá? Bem parecida aqui, né? Com a pancake, né? Então a gente tem programadores, tá? Na empresa que consegue confeccionar um projeto bem também parecido com a pancake, tá? Na verdade já existem vários, né? Toda a exchange geralmente da rede Binning Machines, você pode reparar que é parecido com a pancake, tá? E aqui também não é diferente o nosso projeto, tá? Então o que que o seu projeto vai ter de diferencial, tá? Caso você queira, tá? Ah, porque eu lanço um projeto que não tem usabilidade, ah, lancei um site, não tem usabilidade nenhuma, digamos, né? O pessoal quer saber qual a usabilidade daquele token, o que que aquele projeto faz, quais são as ferramentas que ele traz, tá? Para gerar dinheiro, movimentar, enfim. Então aqui vai ter como ferramenta, a exchange, tá? Que é parte aqui do swap, vai conseguir comprar, vender, tá? Vai ter, vai ter as taxas, né? Que ela vai para você, a taxa que todo mundo negociar aqui vai para você, tá? É, vai ter a parte de farms, tá? Igual tem aqui na Gemma Files, esse daqui tá sendo nosso mostruário, tá? É, então vai ter aqui a parte de farm, que aí você vai conseguir farmar ali com qualquer outro token, tá? Vai ter a parte de pool, de stake, tá? Você vai conseguir colocar o seu token ali, tá? É, vai ter aqui mais alguns menus, por exemplo, aqui o deles tem white paper, né? Você pode colocar ali a white paper, tá? Tá carregando aqui, demora um pouquinho, porque é pesado, né? Enfim, vai ter aqui, é, conectar a carteira, você vai poder conectar aqui a carteira, vê as transações, desconectar a carteira, tá? Então tudo isso aqui é menu, né? É ferramenta dentro do, do, aqui vai ter o valor do, do, do seu token, tá? E aqui embaixo, mais algumas informações aqui, ó, como consultar as informações de qualquer token, o teu que acabou de lançar na PancakeSwap, ou aqui, tá? Na sua exchange, que no caso, vamos colocar aqui, o seu projeto aqui é o xxx, então, o seu token xxx vai tá aqui, inclusive, existe um token, né? No Brasil chamado xxx, que é até de um youtuber, né? Mas vamos lá, então aqui, ó, você vai ter aqui, aquelas informações de qualquer token, ah, queria informação aqui do, 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 é, do tether, então você vai ter aqui, ó, as informações, tudo certinho, aí você basta pesquisar aqui, ó, colou aqui o contrato aqui de qualquer token, vem para cá e já te dá aqui o volume, a liquidez, o preço, te dá várias todas as ferramentas aqui tá então você vai ter isso aqui também tá é você tem esses menus aqui embaixo e aí você tem aqui ó você pode adicionar seu telegram o seu e-mail o Twitter tá é white pep o swap a farmia por destaque né é consultar informação que essa página que a gente tava ali aqui agora a consultar o gráfico lá no Pocoin e consultar a BSCAN né clicou aqui já foi para BSCAN ver ali todas as informações tudo de forma bem clara limpa objetiva transparente e é um projeto bacana né você dando essa usabilidade para os seus investidores do seu projeto você vai fidelizar muito mais eles né então é um projeto bem bacana você lançar o seu projeto já tendo uma exchange porque aí você vai ter todas essas ferramentas aqui a favor do investidor do cliente Ok então tudo aqui ó exchange Ah dá para adicionar liquidez também aí a pessoa adiciona liquidez e cria que é a liquidez daquele toque tá então tem isso daqui também como ferramenta tá exchange que é o swap a liquidez a farm apou a white pepe e todos esses menos aqui embaixo aqui que eu acabei de falar tá vincular que essa as suas redes sociais tudo aqui que você quiser tá é aqui é só é só menus e aqui em cima no caso as ferramentas Ok pessoal tiver interesse comente aqui no nesse vídeo aqui embaixo tá eu quero lançar Ah eu quero lançar meu projeto e precisa de uma exchange para o meu projeto né quero vincular uma exchange é o meu o meu projeto no meu toque em xxx né meu toque em 123 então vamos vincular é aí no caso ficaria lá né para um dois três ponto files né o domínio o nome já é com você né é o restante é com você né a gente é te fornece aqui caso você queira tá a exchange Ok muito obrigado aí deixa o comentário aqui se a gente não te responder por aqui pode ir lá no grupo também tá mas geralmente a gente responde tá mas pode também ir lá no grupo do telegram a gente faz a propaganda aí aqui ó tem lá no topo também do canal o telegram você clica lá vai lá no telegram e já comenta ó preciso de uma exchange para o meu projeto um colocou lá a mensagem a gente vai ver aquilo ali de uma ou agora daqui a 10 minutos uma hora duas horas a gente vai ver vai clicar lá e vai comunicar com você Ok pessoal as imagens aqui também tudo a gente já faz já te entrega tudo prontinho Ok é muito obrigado aí pela audiência tá deixa o like se inscreve no canal marco Sininho tá comente aqui embaixo a gente vai responder a todo mundo e se você tem interesse em uma exchange para o seu projeto basta entrar em contato tá isso alavanca demais o projeto tá porque dá uma usabilidade e é muito bom todo mundo gosta enfim todo mundo já sabe usar farm quem já tá lidando aí com o contor quem com cripto já sabe usar tá não é difícil e qualquer dúvida também você pode fazer um videozinho colocar lá no seu canal colocar no seu telegram enfim e o pessoal vai aprender vai entrar ali de boa né aqui ó já adquire uma liquidez muito rápida tá essa liquidez aqui ó tem menos de uma semana tá na verdade essa liquidez aqui tem dois dias né porque a gente tinha outras é eles tinham outras farm aqui que foram encerradas tá então tinha bastante bastante liquidez aqui também só que aqui tá fazendo par com outros toque aí no caso foi foi trocado aqui e colocou tudo fazendo par com gema tá porque a quem que ganha aqui por exemplo a ada e a gema então você precisa comprar a ada vai valorizada e precisa comprar gema vai valorizar gema tá a recompensa vai ser em gema tá que nem fala aqui ó ganho em gema aqui ó recompensa em gema em gema ok muito obrigado pela audiência deixe o like se inscreve no canal compartilhe esse vídeo indique a todo mundo chame papai mamãe titi vovô vovó chame todo mundo compartilhe e deixa o like aí para o canal crescer tá atualmente estamos aí com 1.649 39 né 39 49 inscritos tá mas estamos crescendo aí nosso canal ok graças a vocês tá muito obrigado deixa o like se inscreve no canal e até o próximo vídeo que amanhã fui